1, 2, 3, vai Prequito Fala aí, seus alfôs, vocês estão suave? Então é nóis com mais um vídeo aqui Pra quem não sabe, é meu pai, beleza? E hoje eu vou fazer um vídeo com ele Tem que fazer exame DNA É... Pai reagindo aos punks Então eu não vou mostrar muito funk novo Mas eu vou mostrar alguns aqui Vão ver o que ele acha Ele dança Logo essa merda que você... Por que você não põe forró logo? Não, tem que ser funk Se eu não põe forró funk, ele sempre reclama Então eu vou colocar esse funk atrás E vou ver o que ele vai achar Negócio não é legal, né? Primeiro funk Põe logo, safadão Pula, é uma merda, senhor Salve Calma aí, comecei a ver Calma aí, comecei a ver A gente aqui tem problema Problema na cabeça Eu não tenho... Eu sou normal Tá chegando a hora Tá chegando a hora Eu sou normal Tá chegando a hora Olha minha cara de normal Eu sou normal Acorda, bundão Tá chegando a hora Tá chegando a hora Segundo funk O que você achou desse primeiro? Focaria 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 Tem nem palavras Tem nem palavras Então segundo funk Então vamos lá, segunda música Eu quero ver o paladão agora Você gravou o que ela disse aí? É, que tem um pancadão Tá bom, que tem um malandro Não, olha Bandido, ó É malandro Não, sai de malandro Não, não, não Vai malandro É, sai de malandro Não, malandro não Malandro aqui é dos pitagos Ó Pancadão Vai, vai dançar Desca Vai botar o carro sem pílio lá pra dentro Botou o sal Você que vai botar a burriga É o que é? Não, 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 não Não, não, não Aí, vai Tá ligando? Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba Deixa a tua raba Tá, terceiro funk É um pouco velho O que você tá achando? Ah, só depois que eu tomar uma Não posso falar nada Não, mas você tá achando a música Não sei Você tá dançado O que você tá achando? Pega um garfo de pinha pra mim Eu escuto Então vai, terceira música Vamos lá, emissi Esse é foda Marinha Marinha Nome da mulher dele Nome da mulher dele Estou ia namorando por ti, Marinha Ei, 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 Marinha Desse lado é bater Vai ter o calele É mais patrim Entendeu? Vai, pai Não é de cara Não existe São caras Hasta a kah Vai, pai Então tá no sol Raça nega Raça nega Entendeu? Raça nega Tá, quarta música Acho que você é quarta, não sei Acho que você não tá ouvindo ele falar Mas eu vou escrever o que ele falou aqui embaixo Vamos lá, quarta... Acho que a música tá muito alta Vamos lá, quarta música O que você tá achando? Eu não bebi nada Não, mas nem que você bebi, cara Deve você curtir a música Eu sou buzana e eu tô doido Vamos lá, quarta música E eu tô som Ó Vai ser da hora Terça-feira hoje Terça-feira Dia 22 Não é que eu ia falar o dia Eu ia ouvir a música Escutar uma merda dessa Ou é, não Põe na cabeça Cadê o ponto? Cadê o ponto? Cadê o ponto? Cadê o ponto? Tá pesado? Sem problema Tem problema Vai, vai Vai aposentar cedo Sem problema Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O que você tá achando? Olha, eu tô falando pra vocês, se você tivesse me dando uma garrafa de pinho eu ia curtir o resto da casa Nossa, próximo vídeo, mano, vai ser domingo, beleza? Eu vou dar uma garrafa de pinho e não vai fazer o vídeo Não Outra música Ninguém vai escutar uma música dessa Essa é bonita, eu prometo, isso aqui é da hora, tá bom? Escuta a letra, vai ser bem da hora essa música, tá? Não fala nada, só a saúde, tá? Eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma ciência, até duas Mas você só mente não Mas você só mente não Mas você só mente não Mas você não me dava atenção Mas você não me dava atenção Pedi uma chance Olha, essa é nova, hein? Dano em Russo, hein? Dano em Russo Dano o quê? Dano de quem? Não, Dano em Russo, não é Dano, não Dano em Russo Presta atenção Essa é nova, hein? Vamos lá, né? Parece que isso é magia Que é bruxaria Quando o bruxo te toca O episódio do grave é Essa é uma cuba, é? Bate que bate, faz rum rum O som dos cedos é de quem enfeitiça seu rum Próxima música Não tem nome, não Não tem nome, não Não tem nome, não Não tem nome, ó Que doido Eu tenho que aproveitar aí É que é Viu Léo Santana Léo Santana e Kevin Você acredita que é Viu? Essa é da hora Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita de teu poder Essa música é uma música que... Professor! Não! Essa é uma música que o cara entra no WhatsApp e não tá afim de conversar com ninguém Entendeu? A gente procura, procura e dá joia pra todo mundo e ninguém fala porra nenhuma Então, essa aí é uma música dessas, assim, entendeu? O que que você tem no WhatsApp, mano? Porque não faz sentido, não faz sentido Entendeu? Foi só o Pernambucano O original, o original Ó, essa é da hora Próxima música Ó, essa... Presta atenção Minha Gata Minha Gata tava rolando Com os problemas tá na sola Gosto de dia é triste E não é como muito chora Eu vim com os bocos de futuro Pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Eu falei pra ela Oi, já, Pepe Eu falei pra ela Vem devagarinho pra ter perto Vem devagarinho pra ter perto Que pedaura Não faz nenhuma da minha Não caiu nenhuma das minhas Não caiu nenhuma das minhas Não, vai ganhar pra cair, ó Essa é da hora Põe uma tonga ali Essa é da hora Põe uma tonga ali Põe uma tonga ali Essa é da hora Põe uma tonga ali Essa é da hora O toca-feita Tá? Tá? Põe uma tonga ali Estou apaixonado Nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Estou apaixonado Nessa mina E quando ela empina Geral quer se engolir Quando ela chega o fluxo Geral parou Cintura fina Um grande não teve quem não lutou Cabinho Essa mentira Essa doença pega, né? Isso aí? Tá me afetando. Não tem agora. Não, tá me afetando. Essa doença pega. Última música pra finalizar. Essa é um pouco velha, MC Lidinho. Eu não sou velha, não. A música, caralho. Ah, sim, eu não sou velha, não. Desculpa eu não ter falado o nome das músicas. Não, não sabe. Como é que eu vou escutar? Eu não tenho que pôr a goberna das gotas e me fala que é velha. Pera aí. Como é que é o nome? Põe o cantor aí. Que é uma música? Quem é, quem é? Vai, põe aí. Quem é esse cantor? Gêmeo. Olha. Não sabe. Gêmeo. Por quê? Porque tá aí, ó. Nada mesmo, amigo. Não é? Põe o tamo uns gay. Como é que ela escuta o tamo uns não sabe o cantor? Claro que você sabe. Quem é esse, cara? Tem música? Olha essa música da hora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E virou o relógio agora pra dar ósseo. Eu quero sair da 505 aqui, ó. Eu tô com falta de ar. Essa foi a primeira. Vai assim, pai. Vai assim. Vai, vamos pular lá. Pula assim, pai. Vamos pular lá. Pula assim, pai. Nossa, vamos pular. Pula. Assim, ó. Vai. 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 Vai, pai. Pula assim ou não? Assim, ó. Vai assim. Tá na hora, vovó. Tá na hora, vovó. Isso é afossado, né? Acorda, o bugão. Olha a minha cara de felicidade. Ô, deixa eu caminhar, caralho. Ô, você tá bom, caralho? Vai com o bumbum, muitas loucas, nunca perdi a hora. Vai com o bumbum, a cama em três horas. Merda. Uma coisa mergaduda pra caralho. Ó. Pode ir, pai. Vai com o bumbum. Tchê, tá, tchê, tá, tchê. Vai com o bumbum. Tchê, tá, tchê, tá, tchê. Tchê, tá, tchê, tá. Pronto. O que você achou das músicas? Ah, tem que melhorar bastante. Melhorar bastante? Melhorar. E como é? O que você achou? Dois? Eu vou ficar uma merda. Merda? Isso aí não tá valendo nada, não. Acaba escutando a música, não tem sentido. Claro que isso não escutou, não. Tem que ter sentido da vida da gente. Que não foi, que não é. Ô, trouxa, você vai cair desse banco aí, ó. Entendeu? E aí? A vida é assim. Você não sei de Deus? Ah, não é de Deus, não. Não? É do capeta. Do capeta? Do Deus é não. Só isso só. Só não. Tem mais nada de cá lá. Não, não, tem. Sem palavra. De dez até um, zero. De um até dez. De um até dez? De um até dez. De um até dez, zero. Zero. Zero por fim? Nem um cinco. Teve alguma coisa que eu sou. É, você não me deu nem uma cerveja, não. Não, não. Tem que pagar uma cerveja também. Aí, se você pagasse uma cerveja, dá ruim, não. Ó, o próximo domingo, ele vai ter vídeo novo. Tomara, né? Não sei se vai acontecer domingo. Mas aí, eu acho que... Quero uma cerveja pra escutar essa música. Ele vai tá bêbado, então vai ter... Eu dou dez. Vai reagir nos planques, dois, beleza? Mas deve pra marcar de cerveja. De dentro, né? Ô, trouxa, vai derrubar o banco aí, ó. Então, é isso. Então, galera, se você gostou, se inscreva. Se quiser mais vídeos, deixa o like. Não, não se inscreva, não. Não se inscreva, não. Tá, uma boa. Você vai se dar mal. Se inscreva aí. Deixa o like. Ah, eu não me inscrevi, não. É mais. E o que você achou do meu planque? Eu já falei que queria ajudar a música. Ele não gostou, achou meio bosta. E aí, você vai falar tchau, fala tchau. Pô, gente, tchau. Desculpa aí, tá? Porque vai aposentar cedo. Começa assim, aposenta cedo. É, que vai aposentar. Tchau.